Olá, sejam bem-vindos a mais um Pain Respond! Eee! O carioca tá morto, fez direto a sonoplastia de The Walking Dead. Esse Pain Respond é especial, edição de Playoff. Vamos começar perguntando pro robô. Isso aqui é boa, porque eu tenho curiosidade pra minha sua loquil também. O que você tá achando de Wukong, robô? Cara, eu gosto de Wukong. Eu acho Wukong o campeão forte. É difícil você blindar ele, né? Que tem um counterzinho que complicam o jogo dele, complica a lane e fez demais. Mas se você conseguir uma lane boa, por exemplo, inimigo blindar Jace, pegar o Wukong. É bem forte, uma teamfight muito forte. É uma lane phase que contra a range em geral é muito boa. Você pode levar o Ignite também, se você tiver contra um duelista um pouco mais forte. O Fiora é roubada? O boneco ruim, né? Carioca, por que você acha que junglers assassinos não aparecem tanto, além de não estarem no meta e quais são as matchups favoráveis pra se picar um Kha'Zix da vida, um Kain Azul? No competitivo é mais difícil de aparecer, porque esses campeões geralmente não tem matchups muito boa. No competitivo as pessoas costumam tomar menos pick-off. E também geralmente você tem junglers mais forte pra você pegar cedo. E esses bonecos acho que eles são muito situacionais. Acho que você pegaria eles caso fosse last pick, você vê se é o combo dos caras e vê se tem muito bonecos twist do outro lado. Então acho que é muito raro as situações que eles são bons. E geralmente você pega jungle cedo porque tem bonecos muito fortes na jungle. É praticamente a mesma resposta que o Luci dá quando a gente pergunta de suporte de peel, porque competitivo é only game e assassino only game é cansado. Tinoz, o Schmitz, está perguntando se Viego e Ioni mid deixaram de ser viáveis. Viego tomou muito nerf, então acaba de ficar meio ruim ele na lane agora. Tá mais jungle. Ioni dá pra usar, só que tem outro champion pra usar deles mais fortes pra usar no mid. Lucian, por exemplo, certes essas paradas aí. Você se diverte jogando com a build nova do Lucian? Ah, usei umas vezes solo kill, mas... Ah, essa pergunta pro BSTT é ótima. Eu não vou entender a sua resposta, mas... Qual hero do Dota você levaria pro LOL e qual champion do LOL você levaria pro Dota? Cara, tem um boneco no Dota que é bem divertido, que é a Medusa. Ela simplesmente tem uma skill que ela bate em todo mundo que está em volta dela, no alcance dela. Quando ela ativa, ela dá um pouco menos de dano em todo mundo, mas ela acerta todo mundo. Ela tem uma magia que é um escudo de mana, que tipo, ela toma... Quando ela toma dano, ela perde um pouco da mana em vez de perder vida. É tipo um AD Carry que tanca muito e dá muito dano em todo mundo, assim, tá ligado? É no auto-ataque isso que ela dá dano em todo mundo? É, tipo, ela tem um arco que tipo, ela solta flash em todo mundo, tá ligado? E tem algum do LOL que você acha que aguentaria o Dota? Nossa, pegada, hein? Acho que é Z, mano. Acho que é Z, tancaria um pouco o Dota, porque... O Dota tem muito boneco roubado, então... Precisaria de um escapezinho, alguma coisa pra... Alguma mobilidade ali, senão ia ficar pegado. O Dota, pelo que eu entendo, eu entendo praticamente nada, mas pelo que eu ouço, ele balanceia sempre pra cima, né? Com o objetivo de deixar os bonecos mais fortes, não mais fracos. Eu não consigo afirmar muito bem, não, mas... Tipo, tem muito boneco roubado. O LOL, geralmente, fica uns três, assim, tipo... Meu Deus, esse tá muito forte, mas... Cara, o Dota tem... Sei lá, tipo, eu que jogo o D-Carry, assim, geralmente... Tem uns seis, assim, muito fortes pra escolher, tá ligado? Sete. Uma pergunta minha agora, porque me perguntam muito na live, eu não sei responder. Qual que é o D-Carry mais forte do patch, na sua opinião? Top três, vai. Cara, acho que... Varus... Varus, EZ... Ash, também? Ash tá forte também. É, eu acho que esses são os mais fortes. Eu respondi Ash, me sinto menos mal agora. Minha resposta sempre é Ash, EZ. Tim, você acha que Kled é uma boa mid? É, o champion é meio... Tem umas coisas difíceis pra você pegar no champion. Você tem que sempre estar com o Pocotó dele lá, né? Mas, no geral, ele não é tão forte, assim, porque ele não tem muito controle de wave, ainda mais no mid contra a Magin. Mas é utilizável. Não é tão forte, mas é um champion ok. É bem forte nas fights, é bem forte pra startar alguma fight também. Como resposta a Kali, você acha? Legítil ou não? Ah, dá pra jogar. Ainda mais agora que a Kali que tomou 10 nerfs. Antes era meio complicado, porque mesmo Kled sendo um counter, entre aspas, da Kali, a Kali dava e caindo todo mundo, né? Pergunta pra todos aqui. Não precisa ser uma análise profunda. Pode ser só um sim ou não. Vocês que sabem. Vocês ficaram surpresos com a performance da Renzga ou foi esperado o que eles fizeram? Eu fiquei surpreso com a performance da Laude, mano. Você fala a mesma coisa. Eu esperava que a gente ia ganhar, só que eu acho que a Laude jogou muito abaixo. Mas a Renzga jogou bem também. O mesmo se estende pro Flamengo? Acho que jogaram... Ah, o Flamengo foi bizarro, mano, pra mim. Engraçado, né? Sempre na mesma época... Desanda. Que isso? Tá farpando, Kami? Não, mas... Sou só um telespectador aqui, mas... Pelo amor de Deus. Robô, eu juro que não sou eu que faço essas perguntas, mas... Vai, perguntei qual campeão dessa vez, dessa lutinha. Qual que é o melhor counter de 7 no top? Como se joga contra ele? Não sou eu que faço, mas 7 é muito bonecão. Tá que sacanagem? É 7, normalmente, quando você é um melee, é difícil mesmo. Em geral, sei lá, piora, consegue trocar com ele. Há campeões que têm bastante burst. Não muito burst, mas sustain. E consegue dar um dano nele e correr fácil. Então, Fiora, por exemplo, de melee. Mas, em geral, você... Campeões range de sumo contra eles. NAR, Jace, Enem. Consegue manter a distância dele. Se ele vai pra cima, você consegue dar um stun. Consegue kaitar, se tem alguma habilidade pra correr. Esses campeões, normalmente, são bons contra o 7. Porque ele não consegue chegar pra te bater, né? O campeão, se te bater, dói. Mas, se ele não conseguir te bater, é dos melhores. Carioca, nesse meta em que Shinzawa está praticamente... Vocês falam Shinzawa ou Zinzawa? Shinzawa, óbvio. Falo Shinzawa. Ah, cada hora eu falo uma coisa, mano. Shinzawa, Zinzawa, Zinzawa. Eu preciso te perguntar, Carioca. Você fala Lilia porque é Lilia? Ou porque você gosta de falar Lilia, mas é Lilia? É errado. Eu peguei o álbum de falar... Fala Lilia? Eu não sei. Eu te copio, agora eu falo Lilia também. Eu sempre achei que era Lilia. Nunca ouvi ninguém falar algo sem ser Lilia. Nesse meta em que Shinzawa está praticamente absoluto, sejam prioridades nos picks e bans, quais seriam os campeões que lidam melhor com ele? Haveria espaço para Trandon nesse momento? Cara, sim, tem bastante gente que tá aplicando o Trandon como resposta. É um moleque que ele é muito bom em um V1 contra o Shinzawa. O Trandon é um campeão muito bom contra campeões que não tem muita mobilidade também, por causa do pilar dele. Então, se o cara pega Shinzawa, você pode responder de Trandon. Acho que o Olaf também é uma boa opção. E acho que são as melhores respostas contra o Shinzawa. O Spain Responde tá super educativo, eu vou fazer mais uma pergunta. Você faz geralmente smite vermelho hoje em dia, né? Cara, depende, mas acho que a maioria das vezes sim. A maioria das vezes eu faço smite vermelho. Shinzawa, pergunta da Lux desgraçada e a pergunta é muito óbvia. Por que você não pega Lux no CBLOL? O champion é ruim. Tadinha, ela completou a pergunta com a melhor boneca desse jogo e possui as skins mais perfeitas. O champion é muito bom, só que ninguém sabe jogar de Lux no CBLOL. O bagulho que é full skill shot, o champion. Ué, também é meio fácil acertar. Então acho que essa pergunta aí tá mais fácil pro Cammy responder do que eu. Porque eu não jogo de Lux há uns 6 anos, eu acho. A resposta que eu sempre dou é que é o único champion do jogo que tem potencial de ter 10 mil de API e dá zero de dedo numa... RTT, qual é a sensação ao saber que seu pique assinatura, Draven, é totalmente respeitado pelas melhores equipes do mundo? Sei lá, mano. Não me ligo muito não, velho. Tá acostumado já, né, a ser respeitado? Nem respeito. O cara só olha lá. Vamos ver o que esses caras jogam aí. Olha lá, tem um cara lá que é meio Draven. Ah, bana essa porra, hein. Tu acha que entra um pouco no mérito de... As pessoas não tão acostumadas a jogar contra, aí vem que é uma pessoa que joga muito bem de Draven e aí ficam meio receosos, assim? O boneco é bem forte mesmo, né, Lene? Então, às vezes os caras não querem, tipo, arriscar, tá ligado? Às vezes você comete um pequeno erro e, tipo, pode dar um snowball muito grande no jogo. Pergunta do Leozinho, essa aqui é muito relevante também. Agora que todo o elenco jogou em house, dá pra afirmar que é mais construtivo um jogador jogar em house do que solo kill? Pra mim, com certeza. É bem melhor. Pra mim, comunicação, geralmente o pessoal tá mais try hard também, tipo, eles querem... Pelo menos em house que eu joguei, o pessoal, tipo, era muito mais try hard, tava querendo ganhar. Então é mais fácil do time seguir uma call só, fazer as coisas juntos. Na solo kill, mano, é cada um por si, cada um faz o que quer, tá ligado? Mais difícil você aprender em solo kill. Então é uma boa opção pra quem tá querendo entrar no competitivo. Sim, sim, é. E além do mais C, tipo, joga com pro play, então você consegue ver a comunicação dele, como ele fala dentro de jogo, então você pode aprender muita coisa. Eu acho muito produtivo pra quem não é pro player. Essa última pergunta, pra finalizarmos, Upen, responde... É uma pergunta muito longa, eu vou sintetizar essa pergunta. Vocês acham que, na experiência de vocês, pra esse playoff, será mais importante a experiência individual na lane de cada um? Ou o conjunto? Essa pergunta, eu não gosto muito dessa pergunta, porque as pessoas gostam de separar essas duas coisas, mas elas, na verdade, andam juntas, né? Isso não adianta nada você ser muito bom na lane e tomar 30 ganks, porque você não sabe o que você tá fazendo no mapa. Vocês acham que vocês tivessem que colocar em ordem de importância, vai? Teria a experiência individual ou o macro, trabalho em equipe como um todo? Acho que sempre coletivo, mano. Ah, no jogo competitivo, coletivo, na solo kill e na lane. A experiência vai te ajudar muito mais no coletivo, tipo, em fatores, assim, até às vezes fora de jogo, preparação, etc. Pra você chegar no campeonato preparado e tal, mas acho que de individual não muda muita coisa, assim, a experiência, tá ligado? Esse foi o nosso bem-responde. Veramos que vocês tenham gostado, mandem muitas energias positivas para esses lindos playoffs, tenho certeza que vai dar tudo certo, mas energia positiva nunca é demais, né? Não esqueçam de deixar o like de vocês, comentar o que vocês acharam do vídeo, compartilhar, ativar o sininho, e nós nos vemos, felizmente, que tudo der certo com uma vitória nas próximas semanas. Tchau, queridos! Tchau, queridos!